Música Na manhã de domingo a cidade de Cacoal testemunhou a segunda edição da Corrida do Coração, evento que tem como principal objetivo promover a conscientização da importância da atividade física para uma vida mais saudável. Centenas de pessoas participaram do evento que foi marcado pelos gestos de superação. Atletas de todas as idades tiveram presentes e deram um verdadeiro show. Com uma premiação de R$ 10.800, os participantes também tiveram a oportunidade de desfrutar de um café da manhã pós-prova, marcando o evento como um dos principais do calendário esportivo de Rondônia. As corridas foram disputadas nas duas modalidades, 5 e 10 quilômetros. Cara, é muito bom estar participando com o Cruzeiro e com o pessoal da Realiza. É um evento já no segundo ano de novo, estou junto com o pessoal. É muito bom, velho. Percentivar o pessoal a praticar atividade física. Então aí você que não participou ainda, então vem participar aqui, é muito legal. O importante disso tudo é a superação de muitas pessoas, né? A gente acompanha pessoas de todas as idades aí participando desse evento. Com certeza, o pessoal se desafia. Tem pessoal aqui com 14 anos, até os 100 anos aqui desafiando. Acho que a importância da corrida é isso aí, é desafiar a cada dia, querer superar os seus limites. Acho que a corrida é isso aí, é para se superar sempre. Um dos competidores dos 5 quilômetros foi o vereador Zivan Almeida, que relatou a satisfação de participar desta edição. Uma alegria para nós, né? Sempre estamos aí participando das corridas de rua. E eu quero aqui parabenizar mais uma vez a organização desse evento maravilhoso aqui no nosso município. Fomenta aí o esporte, fomenta a economia do município. Eu quero parabenizar aqui o Eliseu da TudoSeguro, né? Na sua segunda edição aí da Corrida do Coração. E eu deixo um convite especial a todos aqueles que estão nos assistindo. Quando necessário, você, né? Cuida da sua saúde, né? Algo muito importante para você, para o seu dia a dia. E também comece a participar desse maravilhoso esporte que é a Corrida de Rua. Nós temos aqui desde as crianças até idosos, né? Nós temos referências aí dentro do nosso estado e também, né? Fora aí, a nível de Brasil, muitos corredores de fora. Há exemplos aí do Passos, né? Que eu só conheço ele como Passos. Salve engano, ele até levou a prova aí dos 10KM. Então, deixo aqui um abraço especial a toda a organização da Corrida do Coração. Não vai se poder acontecer. Tira, levanta os braços, sorria. Chegou, cruzou a linha de chegada.